Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e hoje vamos novamente falar a respeito do grande reset financeiro mundial, que é um conjunto de iniciativas que busca trazer um controle populacional estruturado por camadas e que no fim das contas haverá um órgão central talvez a ONU, talvez algum que venha ainda a ser instituído, a ser criado e nós já estamos vivendo esse processo de reset inclusive a humanidade periodicamente vive esses mesmos períodos através de grandes ciclos muitos vão chamar isso de nova ordem, nova era, mas são ciclos que acontecem periodicamente e de vez em quando existem grupos que se reúnem, que tem muito poder aquisitivo, muito poder financeiro e tentam justamente impor essas iniciativas para controlar, ora de maneira mais abrupta, ora de maneira mais tranquila, chamemos assim bom pessoal, se você gosta desse assunto, já se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe um like, um comentário e se você ainda não tem conta na Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo use meu link aí para se cadastrar e você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo então caso você queira conhecê-lo, acesse aí eu vou usar hoje aqui para vocês o texto publicado pelo FMI que culmina em 8 alertas a respeito das criptomoedas e o resumo foi feito pelo Fernando Martínez do Portal do Bitcoin então vamos lá então o Fundo Monetário Internacional dedicou um capítulo inteiro aos criptoativos na edição de outubro o relatório global da estabilidade financeira para quem não sabe, a FMI já faz bastante tempo eles estão se metendo no universo das criptomoedas mesmo sem serem consultados e eles se consideram mesmo como se fosse um órgão que de fato determina o que pode e o que não pode ser feito no mundo tanto é, é praticamente a mesma coisa que a ONU ou a OMS um país não é obrigado a seguir, mas quando ele não segue digamos que a situação fica um pouco estranha a gente teve até na CPI da corrupção recentemente CPI da corrupção não, CPI referente àquela crise sanitária que eu não posso falar o nome aqui que uma pessoa falava assim olha, vocês não seguiram as determinações da OMS vocês falaram que isso é um ato horrível, um crime, alguma coisa assim e eu não lembro quem foi que respondeu falou assim, olha, mas a gente não é obrigado a seguir eles não mandam na gente eles podem dar algum tipo de recomendação e a gente decide se segue ou não não é algo obrigatório então o FMI tem meio que esse caráter se porventura ele diz algo e a pessoa não segue meio que existem punições indiretas em relação a isso um conjunto de recusas a determinações do FMI várias recusas consecutivas pode fazer com que algum país pare de fazer parte de algum grupinho, G7, G20, enfim bom, então a entidade elogia inovações que as criptomoedas, tokens e stablecoins trouxeram mas faz uma série de alertas para o que acredita serem riscos sistêmicos então o FMI já está soltando alerta ó, o nosso sistema está ruindo o novo sistema está chegando e ao final dá oito conselhos para os países navegarem no universo cripto as inovações tecnológicas dos criptoativos afirma o FMI estão possibilitando uma ó, olha até a palavra aqui não sou eu que estou dizendo é o texto do FMI estão possibilitando uma nova era nos métodos de pagamento abre aspas mais baratos, mais rápidos acessíveis e permitem o fluxo mais fácil entre países isso é o que eles definiram e referente aos DeFi DeFi ou Finanças Decentralizadas pode se tornar uma plataforma para mais inovação inclusão e transparência nos serviços financeiros e agora vamos aos possíveis riscos e logo em seguida a gente vai falar a respeito dos oito conselhos não são determinações mas se o país não seguir ele talvez esteja em maus lençóis por aqueles que decidiram seguir bom, então eles primeiro falaram a respeito do risco de criptonização então segundo o FMI a maior adoção de criptoativos por países em desenvolvimento pode trazer benefícios mas também apresenta um risco financeiro macro a criptonização da economia para eles isso é um risco isso é um perigo isso ocorre quando os habitantes de um país perdem a confiança em sua moeda e começam a buscar outros outros meios de reter valor só que o que acontecia antes quando um país quando os habitantes de um país começavam a ver uma crise ou uma sombra de crise eles corriam para o dólar e em alguns momentos o país referente a esse momento de crise que está se passando ele ia lá e proibia a entrada de dólares ou proibia até certo ponto ou limitava o acesso da população aos dólares ou burocratizava enfim, fazia um conjunto de afirmativas para impedir que a dolarização acontecesse só que isso é muito bom para os Estados Unidos ele ser o padrão do mundo e com isso nós temos um padrão de sistema só que a partir de agora existe uma outra opção que é o Bitcoin que são as criptomoedas e infelizmente ou felizmente não tem como você fazer uma proibição absoluta em relação ao Bitcoin na verdade nem ao dólar o pessoal dá um jeito de negociar dólar em espécie em um tipo de mercado negro que ocorre aí mas no fim das contas é possível você ainda comprar dólar mesmo quando o governo proibir só que em relação a criptomoedas digamos que onde passa o boi passa a boiada você abriu a porteira para passar um pouquinho daí a coisa torna torna-se de um tamanho incalculável então a quantidade de pessoas que conseguem ter acesso a criptomoedas mesmo com proibições governamentais é uma quantidade absurda você pega países em crise como por exemplo a Venezuela óbvio que eles limitaram a quantidade de dólares lá óbvio que eles proibiram criptomoedas só que o pessoal ia fazer o que? ia passar fome? ia receber o salário para o dia seguinte o salário não valer nada? o pessoal estava convertendo tudo em criptomoedas eles não iam deixar a família passar fome se existe uma oportunidade de sobreviver com dignidade por que cargas d'água eu vou escolher a servidão ao estado ao invés de uma vida digna então realmente não faz nenhum sentido e esse é o risco da criptonização em que o FMI está avisando olha nosso sistema está ruindo é muito arriscado a criptonização né abre aspas a adoção de um criptoativo como principal moeda nacional implica riscos graves e é um corta caminho que deve ser evitado mas assim riscos graves pra quem? pega de novo Venezuela pra quem que foi arriscado? foi pra população ou foi pro governo? foi pro governo poxa vida hoje quem é que não é insatisfeito com o padrão atual governamental o padrão centralizado e quando o governo está errado quem é que vai provar pra ele que está errado? você vai contar com a boa fé dos políticos? você vai contar com a boa fé de alguém pra isso? né então quando você tem a oportunidade de distanciar-se do sistema as pessoas sim vão buscar esse distanciamento os riscos são de ordem estabilidade macro financeira do país segurança do sistema proteção ao consumidor e ao meio ambiente adiciona o fundo é bom enfim é daí depois ele deu um outro argumento né olha porque talvez não seja uma boa o bitcoin ele falou que o bitcoin não é mais tão lucrativo assim meu deus do céu dá vontade mas tudo bem vamos lá um ponto que o FMI ressalta é que apesar da enorme valorização do bitcoin o bitcoin não tem um resultado tão impressionante se for ajustado se a sua volatilidade for ajustada então eles criaram um cenário hipotético em que o bitcoin pararia de valorizar tá é um cenário hipotético aliás que tivesse a sua valorização reduzida e por conta disso ele não é uma boa ideia também não faz o menor sentido daí eles também falaram a respeito do éter estar ganhando protagonismo o FMI lembra que o bitcoin continua sendo criptativo dominante mas que seu domínio de mercado caiu de forma acentuada em 2021 de 70% para menos de 45% tem crescido o interesse no mercado por novas blockchains que usem smart contracts e sejam capazes de resolver problemas das blockchains mais antigas como escalabilidade e sustentabilidade o maior prominente é o éter que passou o bitcoin em número de transações em 2021 só que aí aqui entra novamente a questão poxa vida peraí o bitcoin ele tem uma função ele é uma função de reserva de valor embora ele tenha sido construído para ser moeda corrente ele não tem como operar como moeda corrente então para o cara que quer guardar capital faz sentido ele guardar em bitcoin faz sentido também ele guardar em etéreo então assim cada moeda trabalha dentro de um nicho então faz sentido que cada pessoa tenha um objetivo diferente na vida dela então assim não é porque vamos lá a gente tem arco e flecha temos arco e flecha não é porque foi desenvolvido uma um negócio melhor que arco e flecha que o arco e flecha começou a funcionar menos não ao que se propõe a fazer que é atirar a flecha ele funciona muito bem se eu tenho uma habilidade muito boa com arco e flecha para me defender e a pessoa ela vem desarmada né eu o meu objetivo vai ser cumprido eu vou me defender com aquilo né se eu tenho uma outra coisa eu posso me defender melhor mas eu posso ter outros tipos de problema por exemplo né enfim pode ser proibido usar isso daqui enfim faz muito barulho né então cada ferramenta tem o seu uso específico você não vai falar que ah o martelo é melhor do que a chave de fenda poxa se você for apertar um parafuso com o martelo você pode até conseguir mas não vai ser tão eficaz agora se você vai usar um prego né poxa com a chave de fenda você vai ter muita dificuldade de bater ali então o martelo é mais eficaz e a grande vantagem do mercado das criptomoedas é que isso daí não é um time de futebol que você é obrigado a torcer só pra um ah eu eu sou eu torço pro time tal ah eu torço pro outro time não você pode torcer pra todos ao mesmo tempo você pode comprar bitcoin você pode comprar etéreo agora vamos lá aos oito conselhos do FMI sobre criptoativos vamos lá as determinações que assim não são obrigatórias mas se porventura alguém não seguir a coisa pode não ser não ficar muito boa aí pra pessoa então um agentes regulatórios dos países devem priorizar a implementação de padrões globais para os criptoativos então isso daqui pessoal é a estrutura da chamada nova ordem um controle totalitário regras mundiais a níveis mundiais então quem é que vai definir essas regras ah é um conjunto de países e quem é que vai liderar esses países será que realmente a democracia seria exercida ah cada representante de cada país vai votar em nome do país só que hoje a gente não consegue estabelecer a democracia nem dentro de um país poxa vida né cara a gente vota num bando de sem vergonha engravatado e os filhos da mãe não representam o nosso interesse eles estão aí pra representar o nosso interesse ou o interesse da ONU ou o interesse da OMS não eles estão pra representar o interesse daqueles que o elegeram eles estão aí pra fazer o que eles acham melhor ou o que as pessoas querem não é pra fazer o que acha melhor é pra fazer o que as pessoas querem por isso que as pessoas votaram em você então não vai ter como fazer isso daqui sem que haja uma espécie de dentadura se é que você me entende a palavra aí segundo reguladores devem controlar os riscos dos criptoativos especialmente em áreas de importância sistêmica riscos de criptoativos poxa vida mas se as pessoas a gente tá falando aqui de pessoas adultas e capazes de tomar decisões por si mesmas por que cargas d'água o estado tem que dizer o que a pessoa pode ou não pode fazer se ela quiser pegar o dinheiro dela e colocar na pirâmide financeira vai lá e coloca ponto final acabou eu falo a respeito de algumas empresas que de vez em quando tem índole duvidosa e tudo falo ó a polícia fez tal coisa a receita fez tal coisa a CVM aplicou tal determinação mas cara dane seu estado o que eu penso é que cada um tem que ter a liberdade de fazer o que quiser a partir do momento que você restringe a liberdade de uma pessoa você já acabou totalmente ali com a democracia então a não ser que seja de fato a vontade da maioria né aí é uma coisa só que não é a respeito disso que está sendo dito aqui item 3 coordenação entre agências regulatórias dos países é a chave para fiscalização e aplicação de normas novamente leis a nível mundial e quem é que vai definir né simplesmente um grupo de país vai se juntar e falar é assim ó resto do mundo se vira aí que tem que seguir dessa maneira e daí se o país não segue de primeiro momento né enquanto o controle não tiver ferrenho ele só vai ser excluído das boas opções financeiras chamemos assim mas no contexto geral ao longo do tempo pode ser que algo mais sério aconteça item 4 os índices regulatórios devem resolver as áreas onde existem falta de dados e monitorar o ecossistema de criptoativos para melhorar suas decisões políticas então daí você as pessoas que usam criptomoedas será que elas querem ser monitoradas será que eu comprei bitcoin a minha maior vontade é que o governo venha me monitorar então assim isso daqui é uma quebra absurda da democracia não faz sentido pergunta pro cara que usa criptomoedas se ele quer ser monitorado não faz sentido item 5 as regulações devem ser proporcionais ao risco quando se lida com stablecoins mas quem é que vai definir o que é arriscado e o que não é também ó novamente ainda sobre stablecoins coordenação é necessária para implementar recomendações em áreas em áreas de grande risco aumentar a transparência realizar auditorias independentes das reservas fixar regras claras para os administradores dessas redes então poxa vida o sistema os sistemas descentralizados em sua maior parte eles podem ser auditados são sistemas que tem plena capacidade de alguém chegar lá e auditar quer pegar o bitcoin por exemplo cada transação que ocorre na rede pode ser verificada e auditada então você pega a hash de transferência vai lá em blockchain.info joga a hash lá e você vai verificar tudo relacionado àquela hash quais as carteiras envolvidas qual o horário da transação quantas confirmações foram realizadas você pega por exemplo uma carteira de bitcoin você joga lá no blockchain.info ou em qualquer outra plataforma de consulta da rede blockchain você vai poder ver toda a árvore de processo histórico e tudo mais então assim meu amigo as criptomoedas elas são transparentes o que não é transparente é o sistema financeiro atual cujo qual o FMI está defendendo então quem é que garante que o Brasil realmente tem aquela quantidade de ouro la garantia soy yo eles vão contratar uma empresa tem como a gente auditar não tem e os Estados Unidos quem é que garante que eles tem aquela quantidade de ouro que eles realmente tem quem é que garante que não foi fabricado mais dinheiro do que eles afirmam não existe como verificar la garantia soy yo o quanto você confia na classe política o quanto você confia no Estado item 7 criar políticas de desdolarização incluindo uma maior credibilidade da política econômica uma sólida política fiscal e a implementação de CBDCs que são as moedas digitais de bancos centrais então eu particularmente não sou contra a existência de mais moedas de mais criptoativos ou stablecoins quanto mais melhor realmente só que o problema da CBDC é que você está usando dinheiro público para fazer isso você está usando dinheiro de outras pessoas dinheiro roubado de imposto o Estado não tem dinheiro ele usa o dinheiro dos outros então eu não acho ruim ter a CBDC mas quem mas assim quem é que vai pagar por isso? sou eu que vou pagar por isso? sem contar que com a CBDC o Estado vai conseguir fabricar dinheiro de uma maneira bem mais fácil e a gente ainda assim não vai ter acesso para auditar isso tudo se ainda fosse através de uma rede descentralizada fosse uma emissão centralizada e a rede a partir de um determinado momento tornar-se descentralizada para você auditar todas as transações aí é uma coisa aí é algo que eu penso que valeria a pena se pensar só que não é isso que vai acontecer obviamente que não vai continuar la garantia soy Joe item 8 restrição de fluxo de capitais precisa ser reconsiderada levando em conta a efetividade supervisão e a capacidade de ser colocada em prática então essa daqui é mais uma tentativa de você represar a vontade do povo e a liberdade financeira das pessoas é uma restrição de liberdade isso que estamos falando porque você você tem que deixar o capitalismo seguir o seu fluxo natural das coisas você não pode forçar as pessoas ó não a partir daqui você não pode usar uma quantidade quer ver um exemplo disso? Venezuela de novo o governo primeiro determinou que era proibido o bitcoin ele tentou represar com muita força o Rio e e a barragem foi rompida as pessoas começaram a usar bitcoin independente da vontade do estado vou deixar a família passar fome não vou obviamente daí chegou um outro momento em que o estado falou assim puxa não vou ter como prender todo mundo não vou ter como multar todo mundo e as pessoas estão certas em usar então vamos fazer o seguinte o imposto para quem tem bitcoin é tal você vai ter que pagar 20, 30% do seu lucro e você só pode lucrar até 1600 dólares ah e a partir de 1600 eu vou pagar quanto de imposto tudo 100% foi obedecido essa regra né eu acho que vocês sabem a resposta então faz algum sentido você querer moldar o capitalismo não as pessoas elas precisam de liberdade e eles vão conseguir implementar isso daqui até certo ponto sim eles vão conseguir dependendo da força como eles vierem vidas podem ser ceifadas mas no contexto geral eles não vão conseguir manter isso por muito tempo a gente sabe a gente já viu os intuitos de nova ordem em tempos passados eu não posso me aprofundar muito nesse assunto porque por algum motivo quando eu falo a respeito disso o material aqui não é bem visto pela plataforma enfim bom então é isso pessoal se inscreva no canal se não é inscrito ativa o sininho das notificações deixa um like se gostou e um comentário a respeito daquilo que você achou muito obrigado e até mais e até mais Vamos lá.